Eu não queria usar o meu exemplo, porque eu posso ter tido sorte ou não, posso ter tido um jeito, alguma forma de privilégio, mas eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante hoje, onde a gente tem acesso a muitos tipos de informação, a muito conhecimento. A gente cultua um hábito, um desejo que eu acho muito ruim, o desejo de suceder a qualquer preço na vida, e não acho bacana isso, o sucesso a qualquer preço. E eu tenho uma atividade onde eu convivo com muitos casos interessantes de pessoas que abriram mão de pensar no sucesso e no benefício financeiro, para de fato fazer alguma coisa que transforme o mundo, que melhore a sua casa, o seu bairro. E no final elas acabam sendo muito bem sucedidas, se você olhar por esses critérios meio loucos. Então, o tempo inteiro a gente está convivendo com caras que fazem obras extraordinárias de engenharia e não são engenheiros, coisas incríveis na área da medicina e não são médicos, que vêm de comunidades extraordinariamente carentes e conseguem fazer coisas incrivelmente sofisticadas, visionários, então eu gosto desse mundo dos visionários, mas dos que conseguem executar. E eu acho que o grande desafio para um jovem nos dias de hoje é de fato ele se apegar emocionalmente a alguma coisa que faça sentido para ele. E o exemplo está aí, quando você dá as ferramentas, as coisas acontecem, o Vale do Silício na Califórnia é um exemplo. Então, a gente tem hoje ferramentas incríveis e o Brasil está numa situação dramática, a gente não está fazendo uso disso. A gente sente que, assim, culturalmente a gente tem vontade de fazer, mas as coisas não acontecem. Nós não temos a estrutura básica para isso. A básica estrutura para você poder fazer as coisas acontecerem é conhecer as línguas, ter uma formação que te permita se aprofundar em alguma coisa. E nós não temos hoje. Eu contesto em todos os... com toda a veemência o jeito como se ensina no Brasil. É um desafio muito grande essa experiência de fazer na prática. E nisso tem uma coisa interessante, o curso técnico eu acho importante. E a gente não tem essa... na minha época era vergonhoso querer fazer um curso técnico. Ah, não vai fazer faculdade, vai fazer curso técnico. Metade dos jovens na Alemanha e, sei lá, nos outros 19 países mais ricos do mundo, quase metade dos jovens entre 15 e 19 anos fazem escola técnica. E uma das coisas interessantes, eu acho isso, assim, o Brasil é um país de exemplos na área de empreendedorismo muito interessante, porque exatamente o que diferencia é a capacidade de executar, de fazer acontecer. Então, o que eu gostaria de deixar, assim, não é um legado, mas eu gostaria de deixar algum processo, alguma coisa que faça, que continue fazendo acontecer coisas interessantes. Na minha área, na área das embarcações, está tudo para ser feito. É a gestão de frotas, dos barcos. Os barcos ficam parados. O barco é um bicho ocioso, fica parado muito tempo. Na Europa, cuidar dos barcos parados é um baita de um negócio. Então, por exemplo, eu tenho uma marina pequenininha em Paraty, e na minha área, se eu tivesse o licenciamento, era possível implantar uma palma de maiorca. Uma palma de maiorca é uma instalação só de locação de barcos, para tentar tirar esse tempo ocioso de uma máquina que fica parada há muito tempo. E uma cidadezinha pequena, com menos de, sei lá, meio milhão de habitantes, ela fatura quase 15 bilhões de reais só na água. Uau! No Rio de Janeiro, você poderia fazer hoje, facilmente, alguma coisa perto de 40, 50 bilhões num negócio de charter. E esse negócio, ninguém sabe o que é, não existe. É um negócio virtuoso. Então, esse tipo de, digamos, de, sei lá, herança, eu acho que eu gostaria de deixar. Não tenta pensar em ganhar dinheiro, tenta pensar em tornar eficiente uma área, uma atividade. E o dinheiro vai ser uma consequência.